Música Alô, alô, senhoras e senhores Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, junto com mais 3 amigos youtubers Um pouquinho do Left 4 Dead 2 Vamos lá galera, se apresentem Opa, e aí pessoal, Fênix falando Fala aí galera, beleza? Os jogos aqui estão fazendo um vídeo com o colono Com a galera aí E aí galera, aqui é o Rafael Rafael BF, passo vídeo de Bad Company E nós estamos aí todos juntos pra trazer pra vocês um pouquinho desse mapa novo da nova DLC do Left 4 Dead 2 Cold Stream Cold Stream, que parece ser muito divertido né galera É bem legal esse mapa aqui, cara Então vamos lá Puxa, eu nem joguei ainda, calma É bem massa, você vai curtir o jogo Vamos lá E aí que já tá espadachinha ali Os jogos, ele também tem um canal de... especializado em Call of Duty FPS né O Fênix trabalha um pouco com o Battlefield, o Rafael também E eu faço essas palhaçadas que vocês estão acostumados Então, é isso aí galera É, os canais todos na descrição hein Uma coisa legal que a gente vai tentar mostrar pra vocês É que em cada canal vai ter a visão do jogador em questão É, eu tô jogando com a morelinha gostosa, tá todo mundo olhando pra minha bunda Eu tô jogando com o Nick e o gravateiro Ali o Jockey E eu E eu tô jogando com quem Tá com eles Não, 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 tá, tu tá com preto O que é isso cara? O negativo aí O negativo aí Ainda é que eu perdi a mão Não é preconceito nem nada, viu? Aqui rio ela pegou essa matanda que eu ensino de pentecostes dano do lado do pernil descendo a ladeira que está eu preciso machado algumas corpo acreditava que se faz a minha facinha só de fazer que eu quero motosserra que eu peguei antes que era muito feia muito só que tem que ser do colôno da lenda tudo bem é que cada cara bom faz mais sentido mesmo o tempo do colôno tudo bem é o real isso tá eu tô com um negócio aqui quando eu vou jogar eu acho que eu já disse que a melhor coisa aqui é que colocou lá no fogo em baixo de um ataque já jogaram alguma coisa eu acho que é melhor a uma pergunta bem eu escutei um decimilador é isso no bad company a gente vai mostrar pra vocês outro dia galera um gameplay muito legal que a gente jogando em time em bad company que é uma forma diferente de jogar a gente joga realmente time como a gente usa o skype a gente se comunica e se cuida meu pai e eu descobri ai também uma guspediga não, tô cuidando da porta aqui socorro nossa quantos umbinho ai ai meu grabo proteja meu grabo o pernil salvo meu grabo ai ai socorro nossa velho tem a mira muito ruim desse jogo colôno colôno voltando ao BC2 eu aqui com meu mouse de 400 dpi né coisa de primeira exatamente bad company 2 a gente descobriu uma forma muito legal de jogar que é se ajudando e a gente vai fazer uma série pra vocês aí também isso todo se rolar um respawn positivo nesse vídeo né galera porque se vocês não nos derem joinha e não dizerem o que vocês acham a gente não faz outras coisas com vocês mas e ainda surpresa e ainda surpresa mas a gente vai ter um patrocinador brasileiro que vai um apoiador um apoiador um apoiador um apoiador um servidor nos apoiando um servidor muito legal que a gente vai indicar pra vocês Brazuca BR com vários games ai no seu portfólio mas quando for a hora a gente vai falar a respeito é isso ai lembrando que a minha série das dicas do como jogar pelo objetivo do Call of Duty não está abandonada só que eu também gosto de me divertir jogando outras coisas galera por isso que a gente ta fazendo uma coisa diferente hoje o colono o colono é por aqui gente o colono é por aqui gente o colono é por aqui o colono pela casa então eu vou falar agora do mapinha do mapinha esse mapa aqui ta na fase beta ainda uuuh passou o punheteiro ali galera olha o tamanho do bracinho dele cadê cadê velho oi atrás de mim uuuh matei então a valve ela teve a ideia de botar esse mapa aqui pra todo mundo jogar na fase beta mesmo pro pessoal ir falando o que ta achando eu posso dar minha opinião mapa mais bonito que eu já joguei é ta muito bom esse mapa em questão de design ta uma bosta em beleza em gráfico ele ta é isso que é o problema os jogos era pra esperar pra ativar a alavanca ta olha matei tudo na cabeça eita porra o tubi o tubi a ideia do mapa é uma idéia boa se a gente tem que melhorar um pouco né com certeza entra todo o que olha só e sinceramente tá tem que melhorar um pouco o colono aí não dá ae 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 olha eu não vi eu não vi erro eu sou a diversão até agora sinceramente mas aí ou se vão notar ainda pela frente do mapa iluminação desse mapa é muito fera cara do ae ae t r